Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Você quer ser feliz? Então vamos hoje ao segundo passo na construção do seu código da felicidade. Livre-se do vício do estresse. Estresse em si é uma realidade da vida moderna. A gente não vai conseguir se livrar dele, mas do vício sim. Então reconheça o que te estressa e aprenda a controlar ou evitar certas situações na sua vida que levem ao estresse. Então todos temos escolha. Eu escuto muito a frase, mas eu não tenho escolha. É uma frase comum que faz parte do vício que nós criamos ou cultivamos. E como outros, há como superá-lo. Você não tem amigos que não conseguem relaxar? Ou você mesmo, até quando tiram alguns dias de folga do trabalho, não largam o celular, ligam para o escritório várias vezes no dia. Fala a verdade. É muito chato estar ao lado dessas pessoas. Chega a ser até, eu acho, pretencioso da parte delas. Acharem que o mundo não continuaria se não existissem, ou respondessem naquele instante uma mensagem de bom dia do chefe durante a sua folga. Não é fácil ser feliz no mundo moderno. As pessoas são viciadas na própria infelicidade. Reclamam de tudo e sempre vai ter aquele amigo para ouvi-los e relatar como a vida dele é ainda muito pior do que a sua. Vamos lá. Conseguiu identificar o que mais te estressa no dia a dia? Tá. Agora, lista os passos que precisa tomar para eliminá-lo um a um. Como um inimigo, correr dele antes que ele te pegue. E como um diretor de cinema, simplesmente diga, corta para o estresse em sua vida. Tá bom? Qual a sua taxa de felicidade hoje? De um a dez. Vamos melhorar? Comece por cortar o vício do estresse em sua vida. Até semana que vem.